Um, dois, três, vai! Levantei a tampa, voltei ao passado O mundo guardado dentro de um lado O mundo guardado dentro de um lado Todo empoderado, meu velho laço Ponte conjunto, vivo no arreiro Tomeu a lação, ferrante na mão No meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira na estrada Estrada que é vermelha de terra O progresso trouxe o asfalto e o cobril Estrada que hoje se amarrou no via Estrada onde um dia meus sonhos Estrada que antes é na roiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu